Trilhas urbanas para todos na região oceânica de Niterói, vindo conhecer o circuito Volta da Laguna de Itaipur, que faz parte do Parque Estadual da Serra da Tiriripo. A ideia é irmos caminhando em direção à lagoa e depois irmos em direção à praia. Venha com a gente! Agora vou dar um giro de 180 graus. Estou filmando agora em direção ao canal que liga na divisão das praias de Itaipur e Cambuinhas. Olha só! Para chegar até o canal na praia de Itaipur, pode ir por dois caminhos. Ou vai aqui pela lagoa mesmo, atravessando. Normalmente a maré está baixa, então dá para ir. Ou então, quem preferir, pode acessar uma rua, uma lateral. Vamos chegar até o canal pela rua lateral. Por aqui a gente passa por um caminho com a vegetação. E logo à esquerda aqui temos a duna de Itaipur. A duna é fechada para visitação. É até cercada aqui com a cerca em volta da duna. E à direita temos a lagoa. Aqui chegamos ao canal. Hoje o mar está até agitado. Normalmente a pessoa fica aqui na praia. Forma uma prainha aqui do outro lado. O prédio de Cambuinhas está ali do outro lado do canal. E aqui temos a prédio de Copacabana. E aqui a prédio de Itaipur. Caminhando pelas pedras, isso ultrapassa o posto aqui dos salva-vidas. Você tem essa visão espetacular. A prédio de Itaipur. Aqui das ilhas. O pessoal praticando as surfs na entrada do canal. Do outro lado a praia de Cambuinhas. Estamos na praia de Itaipur. Um lugar muito utilizado pelo pessoal do stand-up. Tem uma vila de pescadores muito forte em Niterói. Se continuarmos caminhando pela praia, podemos chegar no local das pedras. Onde vale a pena um passeio também. Acima vemos o Morro das Andorinhas. Também já explorado por esse canal em vídeos anteriores. Vem com a gente. Chegamos no lado esquerdo, na pedra. E agora vamos mostrar as pedras e o final do nosso caminho de hoje. Chegando no final do trajeto, quem quiser ainda continuar, basta atravessar essa pedra aqui com cuidado. Vai segurando nas pedras e vai chegar lá na ponta da praia de Itaipur. É isso aí. Trilhas urbanas pra todos, trazendo mais um caminho pra vocês, pra oferecer a natureza. Basta seguir aqui o caminho na pedra. A partir daí é só caminhar em direção ao final da trilha. É isso aí. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.